Nós estamos aqui na 15ª DP, equipe do GATOP 28, prendeu aí um vagabundo com um carro roubado e um revólver calibre 38 aqui em Ceilândia. Vamos conversar agora com o Sargento Henrique. Sargento Henrique, como é que foi toda a dívida dessa ocorrência até chegar à prisão desse vagabundo aí? Recebemos informações de um veículo que tinha sido produtos de roubo na cidade de Taguatinga e através dessa informação da placa do veículo, e testificamos o patrulhamento. E na proximidade da Chebec, em novembro de maio de 23, com os postos, deparamos com o veículo e fizemos um acompanhamento e conseguimos descer. Conseguimos recuperar o veículo. Com ele foi recuperado o carro e foi apreendido aí um revólver calibre 38 municiado, né Sargento? Isso. E a arma, ela está com a numeração suprimida, ou seja, rápido. Lembrando aí que esse IPEBA é clínico em geral, né? Tem várias passagens pela polícia. Sim, sim. Só que nesse crime ele tem umas três ou quatro. Qual a equipe aí do GATOP 20 ou está nessa ocorrência aí, senhor? Fazendo Henrique, Cabo da Costa, Soldado Chinela Raider e Soldado L. Matosinho. Parabéns aí pelo excelente trabalho. Menos um vagabundo aqui na área de Ceilândia. É só ter isso aí. Estar na rua é só para combater o crime. E aí E aí E aí E aí E aí E aí